Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô super atrasada, eu tenho uma oficina na comunidade aqui perto da minha casa, uma meia horinha de carro até lá. E aí eu fiz uma massa de pão de ló pra levar pra oficina e trouxe a receitinha pra vocês, exclusiva das minhas aulas pagas. Ó, essa receita rende um bolo de um quilo, um quilo e duzentos recheado e coberto e você pode vender de quarenta e cinco a sessenta e cinco reais. Depende muito do recheio que você colocar, tá bom? Essa massa não é indicada pra bolo de pote, só pra bolo de festa. Um super beijo, curte, compartilhe os vídeos e aguarde que novos vídeos virão. Tchau! Pra gente fazer o nosso pão de ló, nós vamos precisar de açúcar, clara, gema, farinha de trigo, cacau em pó, água, baunilha e fermento. Na batedeira nós vamos levar as claras em velocidade alta, junto com o açúcar. Ou você pode bater primeiro as claras de neve e depois acrescentar o açúcar. Nesse caso eu vou colocar os dois juntos e bater. E vou pôr a minha baunilha também. Agora é só bater em velocidade alta até dobrar de volume. Depois que bater o volume bem firme as claras em neve, eu vou colocar as minhas gemas e vou bater mais um pouco pra poder tirar aquele gostinho de gema de ovo, tá bom? Agora eu vou diminuir a velocidade da batedeira como se fosse a velocidade da minha mão. E isso eu vou colocar a minha farinha na velocidade 1. Quanto mais eu bater, mais glúten ela gera, mais pesada ela fica. Nesse momento também é a hora de você colocar o cacau em pó. Você pode misturar os dois juntos. O fermento eu gosto de misturar na água e ver que ele tá fervendo, eu sei que ele tá bom. Acrescento e já pode desligar a batedeira. Aí você termina com o próprio hélice da batedeira, você termina de mexer. É hélice, gente, o nome disso eu não sei. Mas é isso aí. Descomplica aí pra mim, me ensina a falar o nome desse negócio aí, gente, por favor. Deixa nos comentários pra mim, tá? Aí eu aprendo, prometo falar no próximo vídeo certinho. O meu bolo saiu, ele já tá assado. Agora eu vou desenformar pra mostrar pra vocês. Olha só como que ele foi, bem fofinho. E esse é o bolo da oficina. E aí segue a minha oficina de hoje, no qual a gente fez a primeira oficina na área continental de São Vicente. E a cada um sábado, sim, vai ter essa turma reunida aí pra aprender a fazer bolo e ganhar dinheiro extra. Um super beijo. E esse foi o bolo da aula de hoje.